O Santos apresentará o novo uniforme principal, na cor branca, para a temporada 2017, no amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, no dia 29 de janeiro, no Pacaembu, em São Paulo. De acordo com a apuração no Diário do Litoral, a nova camiseta não terá grandes mudanças. Fornecedora do clube da Vila Belmiro, a empresa italiana Capa, será responsável pelo desenho do material. O uniforme 2, nas cores preta e branca, deve ser apresentado ao torcedor em junho, enquanto o terceiro uniforme será lançado apenas no final do ano. Confira essa e outras notícias no Diário do Litoral.